Sempre que eu te vejo, eu quero estar com você E quando vem na cabeça, não quero perder você Sempre que eu te vejo, não quero perder você E quando vem na cabeça, não quero perder você Não quero perder você Sem você não sei viver Meu coração morre sem você Na forma de alegria, de amor e prazer Quando estou dormindo, sonho com você Quando estou aguardado, só quero fazer valer E quando estou dormindo, sonho com você Quando estou aguardado, só quero fazer valer E não quero perder você E sem você não sei viver Sempre que eu te vejo, eu quero estar com você E quando vem na cabeça, não quero perder você Sempre que eu te vejo, eu quero estar com você E quando vem na cabeça, não quero perder você E quando vem na cabeça, não quero perder você E quando vem na cabeça, não quero perder você E sem você não sei viver Meu coração morre sem você Eu falo alegria, de amor e prazer Meu coração morre sem você Eu falo alegria, de amor e prazer Quando estou dormindo, sonho com você Quando estou aguardado, só quero fazer valer Quando estou dormindo, sonho com você Quando estou aguardado, só quero fazer valer Ei, 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 ei Sem você não sei viver Música Fim mudando de fase, aperta o pás, corte o pás, tome o corre Porque de love ninguém corre Dá um reset no seu HD, esquece dela e para sofrer Tira a sofrência e tome o corre Mulher quando quer, ela quer mais quando não Ninguém manda sua opinião Chora não boy, porque tem outras bocas por aí boy Saudade quando bate eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar, porque ela não vai voltar Chora não boy, porque tem outras bocas por aí boy Saudade quando bate eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar, porque ela não vai voltar Vem mudando de fase, aperta o pás, corte o pás, tome o corre Porque de love ninguém corre Dá um reset no seu HD, esquece dela e para sofrer Tira a sofrência e tome o corre Mulher quando quer, ela quer mais quando não Ninguém manda sua opinião Chora não boy, porque tem outras bocas por aí boy Saudade quando bate eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar, porque ela não vai voltar Chora não boy, porque tem outras bocas por aí boy Saudade quando bate eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar, porque ela não vai voltar Saudade quando bate eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar, porque ela não vai voltar Chora não boy, porque tem outras bocas por aí boy Saudade quando bate eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar, porque ela não vai voltar Chora não boy, porque ela não vai voltar Pega essa raposa, pega essa raposa, pega essa raposa Pega essa raposa, pega essa raposa Arrocha! Chora! Raposa vai a doida! Vitorizinho estava lá em casa Vitorizinho estava lá em casa E deu o saldo maravilhoso que não foi tarde Foi lá dentro, pegado a espincaria E de repente a bate e puxa estourou Eu tenho heroita com a raposa e noidou Pega essa raposa, pega essa raposa Pega essa raposa, porque já fez o rodo Pega essa raposa, pega essa raposa Pega essa raposa ou no lugar, você fez o rodo Pega essa raposa, pega essa raposa Pega essa raposa, porque já fez o rodo Pega, 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 pega essa raposa Xaumala pisada vagabundo Xaumala Essa batonha amassa o meu Maranhão, tamo chegando Maranhão Amassa o do Piauí Essa é pra nossa amiga Suzana Lavi Chucupino do Riachão, tamo chegando Chucupino em breve Que lindadezinha estava lá em casa Tô na vista e não raposada nada Que deu o salto, ela vem que não foi nada Tô com a mente pegada a espinha Que lindadezinha estava lá em casa Tô na vista e não raposada nada Que deu o salto, ela vem que não foi nada Que lindadezinha estava lá em casa Que lindadezinha estava lá em casa Estourou, eu dei um tiro na raposa e noidou Pega essa raposa, pega essa raposa Pega essa raposa, um pouquinho a bicha de noidou Pega essa raposa, pega essa raposa Eu vou que a bicha de noidou Pega essa raposa, pega essa raposa Pega essa raposa, um pouquinho a bicha de noidou Bora, parceiro, vem a três irmãos Chão! Fala aqui, pega essa raposa, pega essa raposa, pega essa raposa, eu tô viado de gordo Pega essa raposa, pega essa raposa, pega essa raposa, pega essa raposa, eu tô viado de gordo Fala da Pizarra É salvo, paedão, do palomoto, bala goió, tá dormindo a pisadinha no Maranhão Meu parceiro Arnaldo Nervo Ações, da Lina Zaré E vou dormir na pisadinha, meu parceiro, a sua moça, ponto bom Chama, perejói fazendo o briseiro, passava no parceiro Angelilso Buena, goleão da Coca-Cola E esse se enruga perejói, chama no briseiro, chama Esse peito vem da pisadinha Maranhão Eita, leva de forró, eita, leva de forró, eita, leva de forró Chegou agora, agora a vida de ouro, eita, leva de forró Eita, leva de forró, eita, leva de forró Chegou agora, agora o renúnio Eita, leva de forró, eita, leva de forró Eita, leva de forró, eita, leva de forró Eita, mema de forró, eita, mema de forró, eita, mema de forró Chegou agora pra toda vida, eita, mema de forró, eita, mema de forró Eita, mema de forró, eita, mema de forró, eita, mema de forró Chegou agora pra toda vida, eita, mema de forró Eita, mema de forró, eita, mema de forró, eita, mema de forró Chegou agora pra toda vida, eita, mema de forró Chegou agora, chegou na agulhinha Chegou agora, chegou na agulhinha Chegou agora, chegou na agulhinha Procurava alguém assim, eu vou amar você O ser lindo sorriso, me faz muito feliz Você é o que eu preciso, é tudo que eu sempre quis Maravilha nossas vidas, você e eu de forma Maravilha nossas vidas, meu coração quer ser lugar Maravilha nossas vidas, você e eu de forma Maravilha nossas vidas, meu coração quer ser lugar Maravilha nossas vidas, eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer, viver ao lado cedo E ver a vida acontecer, você é um sonho lindo Eu gosto de sonhar, é o meu paraíso Pra sempre vou te amar Maravilha nossas vidas, você e eu de forma Maravilha nossas vidas, meu coração quer ser lugar Maravilha nossas vidas, você e eu de forma Maravilha nossas vidas, meu coração quer ser lugar Maravilha nossas vidas, você e eu de forma Maravilha nossas vidas, meu coração quer ser lugar Maravilha nossas vidas, você e eu de forma Quero mandar um alôzão pra esse casal que sempre curta o Pedro Joilson Lixael Douglas e Eduardo, galera de Alagoas Olá Pedro Joilson, subindo a pisadinha Vamos fazer a cantora Como vai você? Eu gostaria Quando dá do plano de saber Se já me esqueceu Por tudo que vivemos Lembra todo dia como eu Queria fazer o tempo voltar Um dia, outra vez se encontrar Queria, tanto que não fosse assim De ter você Pra mim Também Te dar meu coração Também Viver nossa paixão Também Te dar meu coração Pra sempre Pra sempre Yeah, yeah, yeah Como vai você Eu gostaria Tanto, 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 tanto de saber Se já me esqueceu Por tudo que vivemos Lembra todo dia como eu Lembra todo dia como eu Porque eu Queria, tanto, 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 tanto de saber Não, tanto, tanto de saber NO Oh, também, eu e você Pra sempre, pra sempre Oh, também, te dar meu coração Oh, também, viver nossa paixão Oh, também, eu e você Pra sempre, pra sempre Oh, também, eu e você Pra sempre, pra sempre Oh, também, eu e você Pra sempre, pra sempre Oh, também, eu e você Você é tudo que eu preciso Oh, também, eu e você Eu e você Eu e você Você é tudo que eu preciso Oh, também, eu e você Você é tudo que eu preciso Repertório novo Vamos assim Vou estar sempre do seu lado Em todo momento preciso Sou grato e muito feliz Viver no seu paraíso Você é minha linda Oh, também, eu e você Fala, Pedro Jair Fala, Pedro Jair Eu e você Eu e você Tudo isso Eu e você 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 E vim que sente Eu e você Eu e você Eu e você Sou a metade E a esperança De viver E uma vez Eu e você Ele e você Calhe eu e você De você E vem que se entenda Eu sou o bicho Só a verdade E a esperança De viver E eu também feliz Amar você E eu também feliz No começo até não existia amor Não era babassado O beijo mais passou E amanheceu E vê você guardando Do meu lado Foi estranho E no calor da tanda Escapou da minha boca A frase envergonhada Sai que eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho E sentimento misturado com prazer Mas foi aquela hora que eu vi que você Nunca vai ver seu vida e vai voltar pra ele Eu não quero dividir teu corpo Dividir teu beijo No seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Pode mais Se me perdem na rua Vou ter que engordir O meu ciúme Só me ou me assume Só me ou me assume No começo até não existia amor Não era babassado O beijo mais passou E amanheceu E vê você guardando Do meu lado Foi estranho E no calor da tanda Escapou da minha boca A frase envergonhada Sai que eu te amo Mesmo sabendo O que queria me usar Foi estranho Foi estranho E sentimento misturado com prazer Mas foi aquela hora que eu vi que você Nunca vai ver seu vida e vai voltar pra ele Eu não quero dividir Eu não quero dividir teu corpo Dividir teu beijo No seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Pode mais Se me perdem na rua Vou ter que engordir O meu ciúme Só me ou me assume Só me ou me assume Eu não quero dividir Parceria do Chico Gravando tudo ao vivo Moral de Fencesquare Toma mais um Vim da pisadinha Ferreira de casa Parceria do Chico Gravando tudo ao vivo Toma mais um Tchau 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 Foi uma pisadinha que eu vi Tchau Aquele jovem da pisadinha que eu vi Aquele jovem do terreiro de casa É ao vivo É ao vivo Tchau Tchau Lá em casa da manhã confusão Tchau 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 Já vem pra esparar na paredinha Agora meu parceiro 07 estourou, Zé Só os vinhos da pisadinha, parceiro da pisada Agora o parceiro Chacal Vem da pisada Rocha Ela vem naquela nega, tocando-a-ba-dozar E chama ela, chama-me-ela-ba-dozar Verre na meiga, rocha nega E pata nega, no beijo, xalão Verre na meiga, rocha nega E pata nega, no beijo, xalão Verre na meiga, rocha nega E pata nega, no beijo, xalão Pera nega, roça nega, roça nega num beijo Subscrição Pela carênciao legal, sua barriguinha Me chame ela, me chame ela pra dançar Meu suba barriguinho, me chame ela, me chame ela pra dançar Pera me puxa, pegaastico Pega nega no beijo do seu lado Pera neca,跑 próximo Pera nega, roça nega, roça nega Rota nega, roça nega num beijo do seu lado É rega nega, nossa nega, aqui ao vivo o rei da pizaninha, é meu terreiro vingado, tchô! É mano a pizaninha, vai na bunda, olha meu parceiro que eu não sei gravando que eu ao vivo, o moral de Francis Coelho, se acerta o rei da pizaninha, chacal, tchô! A lá na vena dela, nega, a duna, para ozá, e chame ela, chame ela, para ozá, a reina dela, á duna, para ozá! Terra é grande, roxa nega, 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 roxa! Pareda e puxa, vai Pareda e puxa Marcula alas noaki na pisadinha ouvir Pega, puxa Pega, diga no meio, do gelão Irman dela Pega, diga no meio, do gelão Pega, puxa, vai joição Irman dela that's the only Rocha, diga no meio, do gelão Rocha, diga no meio To na pisadinha Tchau A galerinha da viseira Vamos pôta pra encher O que é diferente que vai falar pra você O show tá começando a emoção Rápido na balada Tô se requebando Tama novinha lá no bebe Eu vou rolação no meio do choro Requebando até o chão Fui até envolvendo Quando eu pula pra ver Fica lá na galera Colocando pra quebrar Repete, 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 repete Repete, repete, repete Repete, repete, repete A galerinha da viseira Vamos pôta pra ver quem vai Repete, repete, repete Repete, repete, repete Repete, repete A galerinha da viseira Vamos pôta pra ver quem vai Essa é a pastora do meio da bizadinha Proposição do nosso parceiro Gabriel Queiroz DJ Sabe Filho H.P. Jorge, meu patrão A galerinha da viseira Vamos pôta pra ver quem vai Vamos pôta pra ver quem vai O swing diferente Que vai falar só você O show tá começando A emoção rapalada A gatinha da balada Tudo lá tá se rebolando Tama galvinha lá no bebe Do seu louro A nação do meio do choro Requebando até o chão Fui até envolvendo Fazer o coração Rebate, repete Pisa na hora Quando fala só Remexe, remexe, remexe Vai Remexe, remexe, remexe Remexe, vai Remexe, remexe, remexe A galerinha da viseira Vai mostrar como é que vai Repete, remexe, remexe Vai Remexe, remexe Remexe, remexe Repete, remexe A galerinha da viseira Vai mostrar como é que vai Repete, remexe, remexe Vai Repete, remexe, remexe Repete, vai Repete, remexe, remexe Vai Meu parceiro DJ Sabe Filho Taca o fim da pisadinha Valeu parceiro Gabriel Queiroz Chao 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 Sexta-feira Meio-dia Eu te chamo de parceiro Meu linda só gelo de A cerveja tá no jeito A redonda foi parada Me encantaram no rebote Já tô comendo ovo sem parceiro Virar o lido Até ficar bem Já bora pra cedo Já bora pra cedo O barredond já tá brincando E eu rasgando o dinheiro Já bora pra cedo Já bora pra cedo Virar o lido Até ficar bem Já bora pra cedo Já bora pra cedo O barredond já tá brincando E eu rasgando o dinheiro Já bora pra cedo Já bora pra cedo Festa-feira, meio-dia, eu atiçando, parceiro Mãe, mensagem do grupo, da cerveja, carangelo Ramparim, gato, engatado, me rebota Rampar com o mundo, sem parceiro Festa-feira, meio-dia, eu atiçando, parceiro Mãe, mensagem do grupo, da cerveja, carangelo Ramparim, gato, engatado, me rebota Rampar com o mundo, sem parceiro Virado lindo, aperto e carrego A pódio é parceiro O barredal ja tá ligado e eu, rasgando dinheiro Já pódio é parceiro Já pódio é parceiro Virado lindo, aperte e carrego A pódio é parceiro O barredal ja tá ligado e eu, rasgando dinheiro Já pódio é parceiro Virado lindo Transcrição e Legendas Pedro Negri